Olá a todos, aqui é o vídeo do canal Mundo Astronômico. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, o céu de hoje, 9 do 9 de 2020. Vamos falar de lua, planetas e sempre no final, um exercício, uma atividade para você aprender astronomia dia a dia. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo todo dia, todo dia, às 13 horas. Então bora para o vídeo! Planetas, como está sendo nos últimos dias, nas últimas semanas, Júpiter e Saturno são os melhores alvos da noite. Porque já vão estar no céu, no início da noite. Alguns dias que a gente tem aí a lua, no início da noite. Hoje vai estar aparecendo quase meia noite a lua. Então os melhores alvos da noite são Júpiter e Saturno. Esses dois planetas incríveis, que até com o mesmo telescópio pequeno você vai conseguir observar. Marte está aumentando a porcentagem em todo dia que passa. Marte também diminuindo o horário que ele aparece. Hoje vai aparecer mais ou menos lá para as 20h15, com 94,1% iluminado. Só para fazer uma comparação. Marte ontem estava aparecendo mais ou menos às 20h18. E hoje está 20h15, então está aparecendo mais cedo. Ontem, ontem estava com 93,9%. Hoje já está 94,1%, então está aumentando essa porcentagem iluminada. Vênus está também quase no mesmo horário de todo dia, cerca de 3h da madrugada. Deixa eu ver aqui. Vênus ontem era 63,1%. Hoje já aumentou um pouquinho. 63,6% iluminado. Show! Júpiter, Saturno, Marte e Vênus. Lua, como eu falei, está aparecendo cerca de uns 50 minutos mais tarde a cada dia que passa. Hoje, ontem a Lua estava aparecendo mais ou menos às 22h50. Hoje vai estar às 23h40. Também ao posto. Está diminuindo a porcentagem. Ontem estava 62% exato. Hoje diminuiu para 52,1%. É uma porcentagem boa para observar a Lua, para tirar fotos. Mas está aparecendo muito tarde. Muito tarde mesmo. Só para fazer uma comparação. Amanhã, mais ou menos, a Lua vai aparecer meia-noite 35 com 41,8% iluminado. Então está melhorando essa porcentagem para uma porcentagem mais baixa. O que é ideal para observar. Mas em contrapartida, está aparecendo cada vez mais tarde. E o objeto de céu profundo da noite é outro aglomerado globular. Eu geralmente trago aqui muitos aglomerados globulares. E o de hoje é M13, que já vai estar no céu no início da noite. A estrela da noite também vai estar no céu no início da noite. É a estrela Deneb. E a pergunta do dia, eu falei ontem que a gente vai, esses próximos dias, ter esse estilo de pergunta. Eu digo o nome de uma estrela. E a ideia é que você busque no Google, em livros e mande aí nos comentários. Qual é a constelação que fica determinada estrela? A estrela de hoje é a estrela Chaula. Uma estrela show de bola. A gente falou dela, da estrela do dia, no dia 6 de nove de 2020. Então a pergunta é, qual é a constelação que fica a estrela Chaula? Pode buscar no Google, em livros. Mande aí nos comentários. Se você não encontrar no Google, no Wikipedia. É só usar qualquer software de planetário, simular essa estrela e acionar as constelações e observar qual é a constelação dela. E é isso pessoal. Júpiter, Saturno, os melhores alvos da noite. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo todo dia, todo dia, às 13 horas. Valeu pessoal, até amanhã. Valeu.